O Instituto Rio Branco é um marco na formação do diplomata brasileiro. Desde o século XIX é de conhecimento de todos a qualidade do serviço diplomático brasileiro, tanto que o Brasil alcançou em negociações internacionais objetivos importantes. No entanto, com o Instituto Rio Branco, passou a haver o concurso de ingresso público, ou seja, se democratizou o ingresso do candidato a diplomata na carreira. No entanto, pelas próprias características da sociedade brasileira nos anos 50, 60, dos anos 70 ainda, ou seja, em que havia uma classe média relativamente pequena, onde ser poliglota, falar mais que um idioma estrangeiro, falar inglês e francês era raro. Basicamente, os membros do corpo diplomático brasileiro eram membros da elite econômica e cultural, no caso, filhos, em muitos casos, filhos dos próprios diplomatas, embaixadores, ministros. A partir de meados dos anos 80 e nos anos 90, essa situação se alterou, ampliando a base social daqueles que se candidataram ao Instituto Rio Branco, porque se desenvolveu uma classe média, de um lado, nós tivemos mais jovens poliglotas no país, e, por outro lado, o próprio Instituto se preocupou em divulgar a sua existência e a possibilidade de alguém se tornar diplomata. E também ampliou o nível de exigência. Anteriormente, nos anos 50, por exemplo, 60, era necessário apenas que o candidato estivesse segundo grau completo. Posteriormente, passou a ter a exigência que estivesse cursando nível superior. E, a partir do final dos anos 80, a exigência passou a ser de que o candidato fosse formado em algum curso de nível superior. Então, houve um pessoal melhor qualificado e também mais diversificado, porque até os anos 80, final dos 70, basicamente os candidatos eram pessoas com formação jurídica, que tinham feito cursos de direito. E, atualmente, quer dizer, a partir das últimas duas décadas, nós temos de tudo no Instituto Rio Branco. Nós temos médicos, eu já tive como aluno no Instituto Rio Branco um piloto de avião comercial, que tinha mudado de carreira. Então, essa diversidade de formação e a diversidade social é uma riqueza para a diplomacia brasileira nos dias atuais.